Meus amores, mais um vídeo aqui no canal, gente, no vídeo de hoje É um vídeo que eu vou fazer umas comprinhas Já fiz, na verdade, mas eu vou deixar aí alguns takes de eu comprando Já cheguei em casa, separei aqui tudo que eu tenho que colocar na bolsa reserva Pra quem não sabe, caiu aqui de paraquedas Eu comprei um carro recentemente, acho que já fez um mês que eu comprei o carro E aí eu tive a brilhante ideia de comprar uma bolsa, uma mochila Uma bolsa tipo reserva e colocar no porta-mala pra ter as coisas Tipo um remédio, um band-aid, uma bolsa de frio, uma toalha, uma sandália, sabe? Algumas coisas que de vez em quando a gente precisa A gente tá na rua e não esquece em casa Enfim, uma bolsa reserva, nunca vi ninguém fazendo isso Eu não sei se é a sua primeira Não sei, mas se vai ser a ideia de fazer E aí eu comprei algumas coisas, né? Gente, comprei até chinela, gente Tipo uma chinela reserva Ah, eu tô em tal lugar, meu pai tá doendo, tô de tênis Esqueci minha chinela em casa Ou então eu vou dormir na casa de alguém, esqueci minha chinela em casa Até escova de dente eu comprei Porque esse caso eu esqueci e fui pra casa de alguém, não sei, né? A gente fica se sabe Band-aid também, comprei a Havaiana Então, assim, vou virar aqui a câmera Vou fazer o Q2 pra vocês das coisinhas que eu comprei, tá? E é isso Gente, isso foi tudo que eu comprei Foi pouca coisa, né? Porque tem algumas coisas que eu já tinha em casa Enfim Primeiramente, a bolsa da reserva Que eu vou deixar assim aqui no porta-malas E ela é muito legal, gente Cara, essa bolsa é muito legal Porque ela se torna tipo uma bolsa assim E também uma mochila de costas assim, ó Tá vendo, ó? Cara, é muito da hora Vocês têm que ver Eu vou... Daqui a pouco eu coloco ela no meu... Nas minhas costas, tá? Enfim Mas ela pode se usar assim Tipo pra ir pra escola Ir pra algum lugar, sabe? Eu não estudo, né? Mas assim, eu falo assim Pra quem estuda, essa bolsa aqui é muito legal Se você vê na sua cidade, ó Já compra Porque ela serve pra dois tipos E uma bolsa assim, ó Tá vendo, ó? Cara, é muito da hora essa bolsa Enfim É... Peguei essa toalha com a minha mãe Tá limpinha Pra eu me colocar aqui dentro Vai que a gente vai, sei lá Pra algum lugar do nada E esquece a toalha em casa Ou uma roupa Eu não sei, gente Vocês sabem que sempre acontece alguma coisa assim E a gente sempre esquece coisa em casa Peguei minha blusa de fio branca Que tava ali no guarda-roupa Peguei Branco mesmo Pra ficar dentro aqui da bolsa Às vezes a gente tá em um lugar Num restaurante Eu sinto frio Aí eu esqueci a blusa de frio em casa Tem a blusa de frio na bolsa E essa bolsa aqui vai ficar dentro Dentro do porta-malas, tá? Enfim A bolsa, toalha Blusa de frio, né? Aí eu comprei uma Havaiana Bem simples mesmo Acho que ela foi até R$29,5 Alguma coisa assim Acho que tá o preço aqui Ah, eu não tenho o preço aqui, eu acho Enfim, ó A chinela Vocês já perceberam que eu amo essa cor Meio rosa claro, né? Gente, eu acho muito legal Essa rosa claro Só aquele rosa cheguei ali Que tá muito cheguei, né? Mas a gente... A gente coisa, né? Enfim Essa chinela aqui Pra quem não sabe Eu calço R$39,40, gente O pé da gata aqui é grande Esse pezão Essa escova aqui Eu vou levar não Porque ela fica aqui mesmo Comprei até um lencinho umedecido Tá bom? Gente, se eu estiver esquecendo De alguma coisa Se vocês quiserem me dar conselhos Pode comentar aqui nos comentários Ah, gente, compra tal isso Porque é sempre importante Dia sem de reserva Que nem lenço umedecido Uma seguidora falou pra mim Comprar lenço umedecido Um guarda-chuva Que eu também comprei Por causa de uma seguidora Que ela me lembrou Nem tava lembrando Aí ela falou e comentou Aqui no YouTube Eu vi, anotei E comprei Lencinho umedecido Uma chuchinha Vou deixar aqui nessa bolsa, né? Essa aqui eu vou deixar aqui em casa mesmo Às vezes precisa Uma escova de dente Às vezes esquece a minha em casa Então sempre vai ter uma na bolsa aqui, né? Eu só não tenho pasta ainda Mas não dá um jeito Uma lixa de unha Não sei pra quê Mas vocês sabem que eu gravo vídeo com ele E às vezes Às vezes a gente tá no meio da rua Precisa de uma lixa Pra fazer um vídeo, entendeu? Enfim Aí tem uma lixa aqui, ó Uma lixa Minha CNH Que eu vou deixar aqui, gente, ó Eu também vi uma seguidora falando Jenny, não deixa sua CNH no carro Então eu vou deixar sempre na minha carteira comigo, ó Pra quem não sabe Eu comprei esse bichinho em mim aqui Peraí, gente Tenha paciência aí Cadê meu Deus? Eu tô gravando só com a mão Peraí Acho que tá aqui Ai, gente, tá difícil Porque eu tô gravando só com a mão Meu Deus Consegui abrir Eu comprei uma capinha pra identidade Uma capinha de acrílico Eu acho que o nome Não sei se é de acrílico Só não posso mostrar aqui minha identidade, né? Mas, ó Essa capinha aqui Essa aqui é pra CNH E a outra maior Que é pra minha identidade, tá vendo? Aí eu vou colocar minha CNH aqui dentro, ó Minha CNH Aí eu comprei uma capinha pra CNH E a outra pra identidade Que já tá aqui É a minha identidade, tá? Enfim, vai ser sempre Sempre vai ficar nessa carteira aqui Essa carteira aqui Vai andar comigo pra todo lugar Às vezes não vai ficar no carro Vai ficar comigo, né? Na minha bolsinha Enfim Isso aqui não vem ao caso, né? Mas é só pra mostrar pra vocês Que eu comprei essa carteira aqui também Essa carteira eu comprei Também comprei esses negócios de acrílico, tá bom? E é isso Tome esse tom de rosa Rosa clara Carteira rosa clara Chinelo rosa clara Eu acho muito lindo Comprei um pente Pra ficar dentro da bolsa também, ó Foi bem baratinho, ó R$1,25 Essas três lixas aqui, ó Fão R$1,50 A escova de dente R$2,50 Sabe? Bem baratinho mesmo Esse aqui R$1,00 Dois xuxinhas Eu achei bem barato também Enfim Comprei um band-aid Uma vez Eu não sei quem foi que cortou o dedo Eu nem lembro O que foi que machucou Ficou sangrando E aí eu e ele teve que ir atrás de uma farmácia Pra procurar band-aid Perdemos um maior tempo A gente tava gravando ainda Então eu comprei esse Tava muito escuro, né, gente? Deixa eu aumentar aqui o brilho Comprei esse band-aid aqui Pra ficar no carro mesmo de reserva Vai que Deus me livre Acontece alguma coisa Machucadinho Fica sangrando Tem um band-aid no carro Aí comprei esse remédio aqui, ó De cólica menstrual Febre e dores, né? Dores de cabeça Dores Esse aqui eu vou deixar no carro também Comprei logo a caixinha, né? Comprei esse aqui Um remédio de dor também, né? Pra precaução E, né, o soro Coisinha de nariz Porque vai que às vezes eu tô gripada E tem que passar na farmácia Comprar esse aqui Tem um desse aqui no carro também Ó, tá vendo? Peguei um perfumezinho pra mim Esse aqui é o que eu menos uso Tá até acabando Eu vou deixar ele na mochila também Desodorante É absorvente de reserva Esse perfumezinho aqui De colônia, de neném Tá acabando também Mas eu vou deixar aqui dentro, né? Esse bichinho aqui Que eu coloco as minhas chuchinhas Massageador Não sei pra quem Mas, né? Vai que né Vou deixar ele também Esses cabinhos aqui, gente Ó, pra ficar no carro Carregar o celular Esses dois Esse remédio aqui também Que é pra febre, se eu não me engano Eu vou colocar um bichinho desse aqui Lá na bolsa É claro que eu não vou colocar tudo Eu decidi comprar logo esse saquinho aqui Porque eu vivo de cílios, né? De extensão de cílios Eu gosto de ficar penteando Pra ficar bem bonitinho Então, comprei esse aqui também Foi nove reais, se eu não me engano Esse creme de beijinho Que eu ganhei de brinde Porque eu comprei o perfume É alguém de brinde isso aqui, né? Agora a parte da necessaire Vou colocar essa necessaire aqui, ó Porta-luvas Não vai ficar na mochila Esse aqui vai ficar no porta-luvas Aí vou colocar minha base Lip tint Coisas assim, sabe? Acho que é só isso, meu Deus Vou ver mais algumas coisas Coisa de cílios também Vou colocar aqui dentro Aí aqui, peguei um... Como é que é o nome disso aqui, gente? É hidratante, né? De corpo Uma garrafinha de água Um guarda-chuva Uma chave reserva Um paninho Pra limpar Se Deus me livre Derramar alguma coisa Alguém derramou Sei lá, alguma coisa, né? Água Ou suco Não sei Derramar alguma coisa Tem um paninho lá também Aí eu tô indecisa Nesses dois Qual que eu uso, gente? Olha o negocinho de cílios Tô indecisa Qual que eu uso? Porque, tipo Esse aqui Eu sei que é muito cheguei, gente Eu sei que ele é muito cheguei Mas eu nunca vi ninguém usando Então, assim, é legal ser diferente Tu usar uma coisa que ninguém usa, entendeu? Então... E ele também ficou fofo lá no carro Ficou bem... Bem carro de menina Então eu acho que eu vou colocar ele Mas tem um porém Pra quem viu os tapetes que eu comprei O tapete rosa Gente, Deus me livre Tá muito rosa Mas, assim Se eu for usar esse aqui É claro que eu vou tirar o tapete rosa Pra não ficar aquele... Aquele muito rosa, né, gente? Porque eu também acho feio Muita coisa rosa Não curto muito, não Aí, se eu for tirar... Se eu for usar esse aqui Eu vou tirar os tapetes rosa Que tá lá E vou usar só esse aqui mesmo Só isso Esse aqui também é bem legal, ó Ele é bem mais... Tipo, porque esse aqui Acho que dá calor Ele suja rápido Peludo, não sei, né? Tem a minha chave do carro aqui A minha reserva fica guardada No meu guarda-roupa Mas esse aqui é a chave do carro Tipo, oficial, original, entendeu? A outra é só a reserva Pra caso acontecesse alguma coisa De assumir essa Foi isso Agora chegou a hora de montar a bolsa E ir lá pro carro Colocar lá, né? Tchau, tchau, tchau Gente, eu quero levar uma chinela também Pra me colocar no carro de reserva Porque às vezes a gente tá de tênis Aí esqueceu a chinela em casa Então eu vou ter uma no carro de reserva Gente, eu gostei dessa daqui, ó Porque ela é bem simples E ela não é cara Pra ver nada Deixa eu ver o valor dela Ela não tem valor Mas ela é... Cadê, 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 cadê? Ela é vinte e quatro Cadê? Vinte e quatro Vinte e cinco reais ela é Eu achei de boa E ela é bem simples Só pra ficar no carro mesmo Peguei o tamanho trinta e nove e quarenta Que é o meu tamanho do pésão grande, né, gente? Mas é isso Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Gente, ficou assim a bolsa Olha só Esses aqui eu vou colocar no porta-luvas Que nem isso aqui, ó Isso aqui com isso aqui é no porta-luvas, né Essa chave reserva eu esqueci Acho que eu coloco isso aqui Coloco essa chave reserva Enfim, eu vou procurar aqui Isso aqui é na minha bolsinha, então nem conta Nossa, tá estranho esse papai de parede, ó Esse lençol, tipo Sei lá, tá muito estranho Enfim, eu decidi que eu vou colocar esse rosinha, claro Isso aqui é no porta-luvas Isso aqui é aqui dentro Eita, isso aqui é um absorvente É bom colocar aqui dentro também Isso aqui é aqui dentro Esse bichinho aqui é aqui dentro Eu ia colocar sal, mas vou colocar todos E esse paninho no porta-luvas, ó Porta-luvas 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 Esse aqui é na minha bolsa Esse aqui eu não vou usar Que eu vou usar Esse aqui é na minha bolsinha Com preta, né Quando eu saio pros lugares Esse aqui é no porta-luvas E ficou assim Gente, agora olha isso Ó, ela assim vai ficar no porta-malas, né Essa bolsa aqui Mas olha ela assim, gente Tem como usar ela de outro jeito também Que eu vou pegar pra vocês, ó Tem como usar ela assim, ó Em pé Também que eu vou colocar aqui um bichinho aqui Olha, gente Ela se usa assim, ó Como? Sei lá, ir pra acampamento? Ai, eu não sei prender o outro lado, gente Eu não sei prender esse bichinho aqui não, ó Não sei não, enfim Mas veja que tá assim, né Ó Tá vendo? Tem a mochila Tem como usar ela assim Assim também, ó Ela deitada Que eu acho que fica melhor E tem como usar ela assim, de mão, né De mão assim, ó Ai, serve Eu acho que serve até pra viajar, né Tipo pra levar pro aeroporto Eu acho que serve, né Enfim É isso Agora vamos para o carro Agora eu estou indo lá pro carro Nossa, gente Esse aqui tá me agoniando Nesse preço aqui Nossa, que negócio chato Pera aí Vou tirar esse aqui agora Ah, cheguei aqui no carro Olha só Troquei de roupa Porque eu achei que aquela roupa Não estava combinando Sei lá Tava muito estranha Tava me achando muito feio Enfim Tá aqui a bolsa Vou colocar lá no porta-mala Vou tirar esse tapete rosa Pra quem não viu Tá com o tapete rosa Porque se eu colocar o tapete rosa E esse volante rosa Gente, vai ficar muito brega As pessoas vão me ver na rua Pra achar que eu sou doida Então eu vou colocar só o volante rosa E aí ainda é capaz das pessoas verem E achar que eu sou doida Mas eu vou colocar pra ficar diferente Ficar bem legal, né E vou tirar o tapete rosa Pra não ficar muito cheguei, tá É isso Olha só Tá aqui a bolsa Ah, gente O tapete rosa tá tão legal, né Mas eu vou tirar Tá aqui esse aqui Pra colocar ali no porta-luvas Pra quem não sabe O porta-luvas é ali Tô falando isso Porque tem muita Muita gente nova aqui Não sabe Não está limpo Porque aqui tá Tempo de chuva Tá chovendo muito esses dias Então eu nem vou lavar o carro, gente Porque não compensa, sabe Então é isso Pra quem não viu a figurinha Recém-habilitada Paciência, por favor Ficou muito fofo, gente Mas enfim O carro tá sujo Como eu falei pra vocês Aqui no porta-malas é assim Acende essa luzinha aqui Tem isso aqui, ó Dá pra colocar coisa aqui em cima também Tá vendo? Tipo uma mesinha E é isso Isso aqui é do tapete, né Porque ficou sobrando Tem uma roda aqui embaixo Pra quem não sabe Tem uma roda Deixa eu mostrar, né Olha, tá vendo a roda? E tem o tal de macaco Que eu não sei nem Que diabo é que é macaco Tá lá embaixo Enfim, é isso Sobrou foi isso O volante Vou logo tirar aqui os tapetes, né Sobrou o volante O paninho O carregador Tem a cabecinha do carregador Que é o ir pra cá Agora eu não sei onde que tá, gente Sério Aqui, ó Aí eu pra cá Gente, depois desse carro Tem que ser lavado, sério Porque olha isso aqui do céu Isso aqui, ó Pra quem não sabe Coloca ele bem aqui Pra carregar o celular Aí encaixa isso aqui Esse bichinho aqui E aí carrega o celular Tá vendo? Peraí que eu não tô conseguindo colocar Enfim, ó Aí carrega o celular assim, ó Glopião Meu Deus Que sonho Meu Deus Luz E aí Luz E aí Os tapetes, agora eu vou só colocar o negocinho de volante, porque ele é bem difícil de colocar, não sei como que eu vou colocar. Vou passar um paninho bem aqui, ó. Derramou não sei o que aqui de tipo de brilho, tá vendo? A bolinha de brilho. A gente tá muito surto no carro, meu Deus. Vamos lavar agora, gente. Tá chovendo muito esses dias. Hoje já vai chover de novo, tenho certeza. Enfim, vou logo guardar essa aqui. Aqui no porta-luvas. Ó, vou fazer assim, ó. Ele também acende a luzinha. Aí vou colocar isso aqui, tá vendo? Tá o corpo certinho. E o pano. Eu vou dobrar aqui o pano. Gente, eu acho legal fazer vídeo assim. E deve ser legal assistir, né? Tipo, ó o paninho aqui. É desse tamanho. Dobrar ele aqui pra colocar lá. Vocês viram, né? Que de vez em quando derrama alguma coisa. Vai que alguém entra aqui no carro com copo, derrama no tapete. Aí tem esse aqui pra limpar, entendeu? Vou colocar aqui. E também, por último, esses dois. O fio e a cabecinha, tá vendo? Vou enrolar aqui, ó. Colocar lá no porta-luvas. Tá sendo muito difícil de colocar isso aqui. Eu estou achando muito engagerado. Aqui, é tipo, aqui. Aqui é que vem. Até de boa, mas quem olha fora. Olha isso aqui. Quem olha de pá, quem olha de fora. Não tá muito cheguei? Meu Deus, gente. Consegui colocar. Ficou assim. Ah, gente. Ficou legal. Não ficou feio, mas é muito cheguei, né? Eu acho muito engagerado. É engagerado? O que se fala? Acho que é, né? Engagerado. Muito engagerado, mas... Ó, olha ele de longe, assim. Tá vendo, ó? Tem um negocinho aqui que eu coloco o meu celular aqui pra coisar. O espelhinho. E é isso, meus amores. Ficou lindo. Por isso que eu tiro o tapete rosa, porque senão ia ficar muito mais cheguei. Ou é uma coisa ou é outra, né? E ficou assim. Gente, ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma coisa estranha, comente aqui pra me dar conselhos, porque eu tô sempre lendo comentários de vocês. Dei algumas dicas. Ah, gente, coloca isso. Eu esqueci de colocar a roupa, uma parte íntima, né? Debaixo. E, tipo, um sutiã. Eu não sei se precisa, acho que não, né? Mas eu acho que a parte de baixo precisa. E uma roupinha reserva, porque esse caso suja. Ou, sei lá, menina... Vocês sabem que a gente mestrou, né? Então, corre risco. Eu tô na rua e, sei lá, quando sai alguma coisa de descer. Então, sempre tenho que deixar, tipo, alguma coisa reserva lá. Mas é isso. Mas depois eu coloco, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se vocês gostam desse tipo de vídeo. Me dê ideias de vídeos também, porque eu tô sem ideia de vídeo, gente. Sério, não sei mais o que gravar. Tipo, eu não sei o que gravar mais. Eu acho que eu já gravei de tudo já. Então, comente aqui e dê ideias de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Meu Deus, eu acho que não sai. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. É isso. Um beijão e até o próximo vídeo.